Aí agora tá chegando aí, né, os dois finalistas aí, vamos ver quem que vai ser o campeão aí, a galera aqui da canoa da Praia da Silveira tomou a dianteira, virou a canoa, virou a canoa, aí virou a canoa e o pessoal saiu correndo aí, porque é sempre perigoso, é sempre perigoso, e tá aí, claro que aí ó, agora o pessoal também ali do Paulinho também chegando, olha aqui o pessoal do Paulinho ali também chegando, e aí aconteceu aí, olha aí o pessoal vai correr aqui, olha só, é sempre perigoso, né, é sempre perigoso, é sempre perigoso a chegada, porque pode correr uma onda, tá aí ó, vocês viram aí que correram ali, a galera ali, virou, quase virou a canoa, o pessoal acabaram aí quase, apenas um ficou dentro da canoa, né, mas aí, bateram ali o sino, bateram o sino, é assim mesmo, quem ganha tem que bater o sino, a galera aqui da Praia da Silveira, é, levou aí, vamos ver aqui a Silveira, Silveira, aê, só comemoração, então, tá aí aqui, Marivaldo, 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 valeu, 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 tá certo, tá aí galera, olha só aí, pessoal aí da Silveira, vamos chegar aqui na canoa da Silveira, vamos chegar aqui ó, a galera aqui da Silveira, comemorando, essa aqui, a canoa da Praia da Silveira, a galera aí, levou o título, né, aí, o que importa é competir, tá aí o pessoal aí, fazendo a festa e puxando a canoa.